E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Acá e assistindo todos os vídeos de mais um vídeo aqui no canal. Eu já quero saber que do outro lado gosta de Gaxa. Se você gosta, já deixa o seu like sobre o outro que é muito importante. Aproveite também e compartilha essa história com todos os seus amigos. Assim nós juntos conseguimos mostrar aqui pro YouTube que gostamos muito de Gaxa e o conteúdo tem que poder seguir pra nós assistirmos juntos. Também quero saber se você do outro lado consegue adivinhar o nome desse personagem vir aqui. Se você quiser saber, comenta aqui embaixo, deixando o coração no seu comentário e aproveite e me siga lá no Instagram, arroba Cacilts. Me mande pra história o que você está fazendo nessa quarentena e me marque que eu vou estar te compartilhando nos meus stories também, fechou? E agora bora pra história de hoje que é 1 para 3. Criada pela Riz Queen, acho que é assim que se fala, se eu falo errado, me desculpe. O link do canal vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Passe lá, se inscreva e conheça um pouco mais do trabalho. Agora eu vou contar até 3 e vamos começar juntas. É 1, é 2, é 3 e começou. Uou! Finalmente achei que você não ia mais. Acordar vocês da mãe é difícil. Eu acho tranquilo. Andem logo, vocês não estão indo para a escola, estão indo para o primeiro dia de faculdade. Não sei o que é pior. Vão logo, o pai de vocês está esperando. Bom, primeiro dia. Eu sou uma ótima mãe. Pá! Vem pro fight! Pá! Eu quero... Entre logo. A partir daqui é só vocês. Boa sorte. Sinceramente, eu estou nervoso. Aqui parece ser demais. Eu estou aqui, vai ficar tudo bem. Vamos! Eita! Mas que... Renata! Natsuki! Vou fazer faculdade com a minha best friend! Não creio! Excluindo! Vocês não mudaram nada. A Natsuki continua o anã. E o Taylor continua o mesmo fofinho. E você continua a mesma orelhuda. E cebola e com as minhas orelhas. E você está fazendo com a minha altura. E a gente tem que ir. É verdade, nossa primeira aula é às oito. A minha é oito e quinze. Então a gente se vê no almoço. Até lá! Eita! Bem, isso é um pouco do que vamos estudar. Podem ir almoçar. Uou! Vai na frente, eu vou fazer uma coisa no meu armário. Ok! Eita! O que ela foi fazer? Eu não entendi. Eita! Ei! E quem é você? A namorada dele? Eu sou a irmã deles, esses idiotas! Tadinho do Taylor. E quem você acha que é pra nos chamar de idiotas? Quem vai dar uma sorra em vocês se não se desculparem? Então tenta. Eu não vou pegar leve. Pode vir. Você socou meu olho. Perdeu o amor pela vida? Haha! Eu nem me esforcei. Que garoto buzada! Ô louco! Mano! Ô pirueta! Mortal duplo carpado! Atrás do... 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 Nós vamos atrás de você. Natsuki, se eles começarem a fazer Bully Comia com você? Dane-se o pneu de lixo não me... Se ralarem em mim, eu mato. Obrigada, maninha. Vamos. Renata, o que foi? Não ficou sabendo? Alguém bateu no Sora. Quem é esse? Foi o menino que ela bateu. Esse nojento. Ah, fui eu que bati nele. Você tá louca? Ele que é louco de ter batido no Taylor. Então você realmente não os conhece. Eles são os bad boys da faculdade. Eles fazem Bully com todos que eles não gostam. Você deve estar na lista negra deles. Eles podem tentar fazer da minha vida um inferno. Não ligo. Você é muito estranha. Como você não morre de amores por eles? Que idiota. Vamos pra aula. Isso pode ser contagioso. Meu Deus. Ei. Ei. Qual é seu nome? Ah, Hiroshi. Prazer. Me chamo Natsuki. Até mais. Meu Deus. Que lindo. Ah, ei. Não me bate, por favor. Por que eu te bateria? Eu só estou curiosa. O que você é? Um zumbi. Que legal. Por que você usa essa máscara? As pessoas têm medo dos meus olhos. Posso ver? Pra você me zoar também? Não. Eu não vou te zoar, olha. Eu tenho olhos de cores diferentes. Confia em mim. Você é linda. Qual é seu nome? Kim. Kim, foi um prazer te conhecer. Se alguém mexer com você, me conta. Não adianta. Quem me bate ao soro, o Ren e o Raiden. Pode me avisar. Agora eu tenho que ir. O meu irmão está me esperando. Ok. Obrigado. Que demora. A Hinata até foi embora. É que eu encontrei um crush. Você vai me contar tudo? Eu prometo que eu vou. Ela está ferrada. E foi assim. Ele parece ser bem legal. Não dá nem pra acreditar que você é mais nova que eu. É que você tem essa carinha de bebê. Vai cagar. Posso fazer uma pergunta? Já fez, mas pode. Você é quem? Que tipo de pergunta é essa? Então é verdade. Como eu vou saber? Nunca gostei de ninguém. Hum. Que horas são? Estou atrasada para encontrar com a Hinata. Boa sorte. Inventando uma desculpa. Obrigada. Uou. Estou aqui. Meio atrasada, né? Me fala uma novidade. Só por isso você vai pagar o sorvete. Aproveitadora. Vamos logo. Nem parece que hoje eu briguei com aquele papaca do Sora. Falei que essa parte do meu primeiro dia de faculdade foi muito bom. Eu até conheci um garoto super bonito. Não vai me trocar, hein? Prometo que não vou te trocar. Tá tudo bem? Hinata? Ok. Foi. Atrás de você. Pra você ter ficado assim, deve ser o demônio. Acertei. Repete, garotinha. O que você quer comigo? Apanhar mais? Você vai apanhar agora. Vamos conversar em outro lugar. Parada aí. Solta. Seu. Parabéns, idiota. O que foi isso? Caudas e orelhas. São sensíveis. A culpa é dela. Ela deve achar que você é um tarado. Por que eu devo me importar? Pronto. Passou. Qual é o problema? Naquela hora eu devia ter partido pra cima. Você parece um menino falando assim. Olha, eu tenho que ir embora. A gente se vê amanhã. Ok. Tchau. Filha, o jantar está pronto. Mãe, eu acho que eu vou pular o jantar. Hoje estou muito cansada. Ok. Boa noite. Boa noite. Eita. Ai, que fofa. O irmão dela tirou uma foto dela nem ferrando. Postado. Acorda. Se arruma pra gente ir. Oh, ela se arruma tão rápido. Meu dever de casa. Ela rasgou. Se não é você que faz o dever, não é seu. Idiota, eu vou... Me bater? Tenta. Você não passa de uma vaca. Que de menino e os outros possam se sentir superior. E os outros dois não são diferentes. Vamos, gente. Uma salva de palmas. Pra mim, você oficialmente é a melhor. Eu faço o dever deles. Eles não são seus donos. Obrigada. Eu vi tudo. Você é muito corajosa. Sou mesmo. Vai começar a se achar. Vamos, temos aula de educação física. Aula de educação física na faculdade. Por que todas as galotas têm que fazer isso? Ah, vai. Você tá muito fofa. Perderam alguma coisa na minha cara? Eles estavam te olhando porque te acharam bonita. Nunca mais repita isso na sua vida. Eita. Não, é você... É sim, essa roupa é muito vulgar. Claro que não. É roupa de escola. O que vocês querem? E por que estão tão vermelhos? Vocês estão olhando pra minha irmã, seus danados. Ah, claro que não. Estamos com raiva. Eu disse que eles te acharam bonita. Tá repreendido. Deus me livre se esse bicho feio é minha jaboneta. Como assim, feios? Quer ver mais de perto? Quê? Fala quem é feio agora. Vocês são horríveis. Eita. Aquela menina é a única da faculdade que não sente atração por nós. Acho que é porque mexemos muito com ela. Não. Qualquer garota ficaria lisonjeada. Verdade. Talvez o grau do óculos dela não seja o suficiente. Deve ser. Mas por que nós nos preocupamos? Temos uma reputação. De que até as meninas que fazemos bullying querem ficar com a gente. Mas ela só não se atrapalha. Ela pode acabar com a nossa reputação. Então temos que fazê-la gostar da gente? Isso é fácil. Somos bons com garotas. Pra começar temos que saber o nome dela. Saberemos amanhã. Quê? Não sei como você gosta deles. Eles são bonitos. É bem fácil. Somos hipócritas. Se não gosta deles, por que você só fala deles? Por que eu tô pistola? Eu acho que eles gostam de você. Eu te arrumo amanhã e faremos o teste. Ok. Anda logo. Pronto. Ei, vocês já estão prontas? Caraca, é minha irmã mesmo. Vamos, antes como gente de ideia. Ih... Quê? Matsuki, não sei por que se arruma tanto. Aposto que seu grancho vai te notar. Verdade. Será que o Hiroshi veio? Vamos, vamos. Parece que ela gosta de alguém. Vamos esperar a aula dela acabar. Acho que não precisamos nós... nos preocupar com a concorrência. Sim, não há ninguém que possa competir. Uou. Natsuki? Como você sabe meu nome? Como não saberíamos? Vocês bateram a cabeça? Se vieram arrumar briga, podem ir embora. Você é burra em si mesmo? Quem você chama... Me chamou de burra? Não viemos arrumar briga, viemos por outros motivos. Deve estar muito feliz, certo? Somos totalmente irresistíveis. Ei, Raiden, Sora. Não podem me seduzir, nem se... Nunca mais me toquem. Eita, qual o problema dela? Não vai ficar assim. Ela vai pagar caro. Eu disse... Eles são péssimos. Eu nunca vou me entregar a pessoas assim. Vamos ver. Acabou, meus amigos. Tem continuação? Meu Deus. Eu quero muito saber o que ela vai fazer com eles. Se vocês querem saber também, querem que eu traga a continuação, tenta bater 6 mil likes. Assim que a gente bate, eu já trago pra vocês o próximo episódio. Fechou? Então deixa bastante like, compartilhe com todos os seus amigos. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos vocês que assistiram. E até o próximo vídeo. Fui! Fui!